Música 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 Bumba, boi, canta o seu Cristóvão, quem gostou pode aplaudir, obrigado, gente A homenageia a mulher agora, a mulher guerreira, a mulher que edifica a sua casa Vamos lá, loucas Vamos lá Bora, bumbum A discriminação destinava o seu veneno Foi só como um rincão, um dinheiro que não, emanava a força da emancipação Era a mulher guerreira, vencendo o barriga, jogando a corrigida, subindo o bom Com sensibilidade, amor, liberdade, suor e paixão Era a mulher guerreira, vencendo a barriga, jogando a corrigida, subindo o bom Com sensibilidade, amor, liberdade, suor e paixão Edifica a sua casa, mulher Edifica a sua casa, mulher Ergue a sua família A herança divina, irmão, emanava a força da emancipação Não existe outra explicação para a sua pensão Ao secreto guardar no seu celular do coração Não existe outra explicação para a sua pensão Ao secreto guardar no seu celular do coração Se a lágrima rolar, será em forma de oração E se seu pranto irá regar, se tem falta de tensão Ainda precisa conquistar, se o homem certo for um frio Mas eu preciso acreditar, para que isso seja mais feliz Se a lágrima rolar, será em forma de oração E se seu pranto irá regar, se tem falta de tensão Ainda precisa conquistar, se o homem certo for um frio Mas eu preciso acreditar, para que isso seja mais feliz